O que hoje é mistério para os santos do Senhor Revelado lhe será por seu espírito de amor Pois está em Jesus Cristo a plenitude divinal E os justos participam do segredo celestial Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo habita em nós Nós nem tudo entendemos, pois o Pai o quer assim Mas de luz em luz iremos sempre avante até o fim Nossos olhos desvendados por Jesus contemplarão Os mistérios eternais que revelados nos serão Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo habita em nós Hoje fala pelo Espírito da graça o Senhor Que nos mostra o caminho para o reino de esplendor Mas em breve face a face E ouviremos Sua voz Glória, glória, alcançaremos Jesus Cristo habita em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo habita em nós Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus Cristo habita em nós